Olá meu querido amigo e meu irmão, que a paz do Senhor possa estar com você nesse dia. Talvez você tenha feito esta pergunta. Pastor, ultimamente eu tenho sonhado muito com coisas relacionadas ao mundo espiritual. Alguns dizem que é uma mensagem de Deus, outros falam que é coisa do meu inconsciente. Estou entrando em pânico, afinal de contas, Deus fala com a agenda através de sonhos? Talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas. Na verdade os sonhos são uma das coisas mais fantásticas que existem. Mas ao mesmo tempo que até mesmo são complexos, que até mesmo os estudiosos não tem uma definição exata sobre o significado deles. Já na questão espiritual, a Bíblia mostra diversos homens que receberam mensagens e profecias de Deus através de sonhos. Vamos ver alguns exemplos. José sonhou com o sol, a lua e onze estrelas, que significava que futuramente ele governaria sobre o seu pai e seus irmãos mais velhos. Isso está escrito em Gênesis 37, versículo 9. Jacó sonhou com uma escada onde os anjos do Senhor subiam e desciam. No local onde teve a revelação, ele edificou um altar e chamou-o de Betel, casa de Deus. Isso está escrito em Gênesis 28, 12. Paulo sonhou com um rapaz clamando por ajuda e entendeu que Deus estava lhe chamando para pregar a palavra na Macedônia. Está escrito em Atos 16, 9. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor sobre os impérios do mundo e o fim do governo do homem. E Daniel no capítulo 5 nos revela isso. Certa vez Deus explicou para o profeta Jeremias, em Jeremias no capítulo 23, versículo 28, que o sonho comum deve ser contado apenas como um sonho, mas que a visão dada por ele, também através de sonhos, deve ser dita como uma palavra do Senhor. No entanto, é muito complicado discernir o sonho de uma mensagem enviada por Deus através dele. Por isso, acredito que devemos fazer algumas considerações para ficarmos mais esclarecidos sobre esse assunto. Primeiro, Deus ainda fala através de sonhos. Em primeiro lugar, precisamos entender que não há nenhuma passagem na Bíblia que mostra que Deus não pode falar com alguém através de um sonho. É claro que a revelação é infalível de Deus e está na Bíblia Sagrada, ou na palavra dele. E é nela que devemos direcionar as nossas vidas. Contudo, o Senhor pode sim falar de forma específica com quem Ele escolhe e Ele sempre faz isso. Em segundo lugar, nem todo sonho é mensagem de Deus. Mas também não há nenhuma passagem na Bíblia que mostra que Deus fala por sonhos com todo o mundo e o tempo todo. As revelações e profecias vindas do Pai por meio de sonhos eram uma exceção, não era uma regra. Não acontecia toda noite, mas sim em ocasiões especiais, assim como a aparição de anjos. Por isso, a maioria dos sonhos que nós temos são apenas criações da mente, sem nenhuma ligação com o mundo espiritual. Nosso cérebro pode usar nossas ansiedades, medos, desejos, traumas, experiências e outros sentimentos para criar diversos tipos de sonhos. E isso é comprovado pela ciência. Por isso, não devemos dar tanta importância aos sonhos, pois a maioria não tem nenhuma ligação com o mensagem de Deus. Por exemplo, se você comer bastante antes de dormir, poderá ter pesadelo, já que a comida acelera o metabolismo e manda sinais para o cérebro para que ele fique mais ativo. Se você estiver muito ansioso, cansado ou preocupado, certamente irá ter uma noite intensa de sonhos, que são descargas do inconsciente para que você acorde mais descansado. 3. Se baseie na palavra de Deus. Talvez você está lendo esta mensagem porque sonhou, talvez você está ouvindo esta mensagem porque você sonhou com algo e acha que pode ser um sinal, uma revelação de Deus. Com isso, a melhor forma de saber é verificando se o sonho não está em desacordo com a palavra de Deus. Em seguida, ore e reflita sobre ele, ao invés de ficar se preocupando. Mas, caso você sonhe com algo ruim relacionado a alguém ou a você, repreenda o mal em nome de Jesus. Pode ser que Deus esteja te alertando e contando com a sua intercessão. 4. Deus não é um Deus de confusão. Existem sonhos que não fazem nenhum sentido. Ou seja, por mais que tentemos, não conseguimos encontrar nenhum significado deles. Nesses casos, devemos seguir em frente e entregar tudo nas mãos do Senhor. Pois ele não é um Deus de confusão. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33. Se algo vier do Pai para você, seja através de sonho ou qualquer outra forma, ele fará com que você entenda claramente a mensagem do tempo certo. Espero que essas observações tenham te ajudado. Que Deus possa te abençoar. E até o próximo vídeo.